Porque ela é jornalista, ela é apresentadora do programa Conexão Globo News, chiquérrima, escritora, linda, uma mulher que adora uma aventura na natureza, Lelane Neubart. E a gente vai falar de família, de carreira, de amor, falar da vida de cumada aqui, porque nós dois somos assim, criadas juntas. Outra pessoa ilustre é o historiador, professor e escritor Luiz Antônio Simas, um filósofo popular, que entende a fundo a cultura brasileira e está lançando mais um livro, graças a Deus. E tem também uma atriz, essa eu ajoelho, bato cabeça, diretora talentosa, é resésima. Na verdade, gente, ela é uma artista multimídia, porque essa bichinha faz de tudo um pouco. Minha amada, idolatrada, salve, salve, Bia Lessa. Eu quero saber tudo o que você está fazendo e já sei que é muita coisa para variar, Porque essa bichinha é uma formiga atômica, ela não para. E tem essa nordestina arretada, dadá coelho, minha amiga querida, parceira que eu amo e que é a nossa debatedora do dia. Eu sempre falo rebatedora, gente, eu não sei porquê, mas é debatedora, tá? Agora tem também esse garoto aqui, lindo, gato, cantor, compositor, gato, que tem um vozeiraço, meu querido Feijão. Eu já quero te pedir para cantar uma música para a gente, bora começar assim, Feijãozinho? Depois de uma apresentação dessa, eu fico até... Nada mais do que a verdade, a mais pura verdade. E vocês vão cantar comigo, por favor? Vamos tentar, eu sou meio desafinado, mas vou tentar aqui. Hoje eu vou. Vamos fugir... Uh, bora! Desse lugar, bebê, vamos fugir, tô cansado de esperar que você me carregue, vamos fugir, Guimila, pra outro lugar, bebê, vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue, pois diga que irá, irá já, irá já. Pra onde eu só veja você, você veja, me encanta, hein? Marajó. Música Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul, céu azul, céu azul, onde haja só meu corpo nu junto ao teu corpo nu oh nu vamos fugir Guilherme obrigado Feijão, Feijãozinho, por favor vamos pra nossa bancada maravilhosa do lado de Bia, entre Bia e Dadá olha só onde é que você tá olha o que eu tô te botando entre Bia e Dadá entre o arroz e a farofa tem o seu feijão eu sou a farofa e a gente já começa falando com essa amiga aqui de longa data que sempre faz meu coração ficar quentinho Leilani, vem cá, me conta uma coisa primeiro, obrigada, como você tá linda a Leilani é meio Highlander porque o tempo não passa pra ela a gente é da mesma idade não, mas você é Highlander, minha filha você também olha quem fala não olha quem fala não ela é meu farol, eu fico me mirando nela quanto tempo que a gente se conhece, garota? então, você quer lembrar como é que a gente se conheceu? eu só vou falar que é direto do túnel foi exatamente isso foi por aí? foi eu tava fazendo uma matéria sobre idade e aí eu fui te entrevistar você era apresentadora do video show eu fui te entrevistar e a gente falando sobre idade e tal aí eu falei, quantos anos você tem? aí você falou 38 eu falei, nossa, que legal aí você falou assim cara, eu não tenho idade eu tenho um calibre eu sou 3 oitão é verdade eu não tenho idade eu tenho um calibre eu falei, gente, essa mulher é demais rolava esse texto mesmo, né? eu me lembro depois quando eu fiz 45 eu amentei o calibre depois do 3 oitão ela tá cada vez melhor, olha lá foi assim que a gente se conheceu e depois a gente ficou cada vez mais próximo a gente ficou um pouco afastado um tempo aí no meu aniversário de 50 de 50 a gente voltou a se encontrar e depois da pandemia a gente tomava vinho online não, a gente se falava, gente Luiz Antônio, era todo santo dia aquele desespero da pandemia viu, sabe como é que é? que loucura precisando falar com alguém você tá passando o quê? você tá passando água sanitária aonde? você tá passando isofórmio aonde? você tá tomando banho com isofórmio? lavando a cabeça com água sanitária? o que você tá fazendo? ela tava ensinando a dobrar lençol de elástico eu tava, é, é eu comecei a aprender a dobrar lençol é dificílimo é uma coisa que até hoje eu não consigo tem tutorial disso em algum lugar? tem eu fiquei em casa testando porque os meus, os meus debaixo assim do colchão são todos de elástico e eu tava sozinha em casa primeiro que, assim a Bia vai me entender bem porque a gente é baixinha pra pendurar um lençol minha cama, eu sou metida a bicho sou baixinha mas tem uma cama grandona pra pendurar o lençol já, no varal já era um problema na vida entendeu? isso com a pandemia que eu não podia encostar o lençol no chão pra tirar e dobrar nossa senhora aí a gente falava com o Leilani todos os dias e a gente tomava um vinhozinho junto você lembra disso? e tomava um vinhozinho online lá na casa dela e a gente abria uma garrafa de voo não, era junto aquele dia eu vi que eu tava doida gente, eu me peguei lavando aquele negócio batata palha falei, pelo amor de Deus isso tem que acabar sobrevivemos não, a gente lavava de escovão a casca da abóbora gente, quando me vim fazendo isso também era uma loucura era um delírio no sítio que eu fiquei lá na sua frente era uma loucura chegava as compras a gente deixava fora na fora da casa ao ar livre ali durante dois dias depois punha punha no banheiro trancava tirava toda a roupa entrava esfregava saia tomava banho depois é quase é um ritual assim batata de cachorro meu cachorro sofreu horrores na pandemia cachorro tinha que descer ele tinha necessidade subia era quase um banho por dia no cachorro tadinha era uma loucura é não, era uma loucura agora, a Leilani pra quem não sabe que é essa grande cicerrezésima jornalista que o Brasil inteiro conhece mas ela tem outro talento gente que eu fico boba porque Leilani é esse mulherão e que, né é uma pessoa forte não sei o que e ela tem um lado todo muito delicado que ela faz arranjo de flores e são os mais lindos eu quero saber de onde é que surgiu esse talento esse hobby como é que você começou a gostar de fazer isso bom, primeiro que eu costumo dizer que a minha profissão de jornalista atrapalha muito a de florista, né é verdade dificulta muito olha os arranjos dela é muito difícil conseguir fazer mas assim começou porque eu não eu não sou uma pessoa muito jeitosa justamente porque eu sou meio estabanada nunca tive muito jeito pra trabalhos manuais até que flor era um negócio minha mãe fazia arranjo e aí eu comecei mas profissionalmente o que? não, não e a mãe era funodióloga ela gostava e a gente morou em Brasília então ela fazia com flor do cerrado seca lindo e eu achava aquilo bem bacana aí eu falei aí eu consegui um professor primeiro assim que veio lá em casa e me deu umas noções básicas aí eu fui pegando gosto pegando gosto e eu trouxe um pra você fui eu que fiz o que que temos aqui me conta um lírio dobrado boca de leão hortência e o verde é uma pleomélia que se chama nem você que fez isso tudo sozinha eu saí correndo hoje do jornal passei na Cobal comprei as flores fiz o arranjo eu não sou boa de embrulho você dá uma explicação pra galera que tem em casa que hoje muita gente já tá sabendo já tá na internet mas hoje é aniversário da nossa adorável Cícero eu trouxe um presente pra ela né gente por favor coisa mais linda Leilani você fez tudo isso sozinha meu amor é rapidinho tá vendo como é que ela é é incrível é até cartãozinho já profissa eu trouxe girassol mas eu comprei mesmo na Floricultura foi pra base de 100 reais e tá lá no camarão ah Leilani não fui eu que trouxe ela ficou tentada a dizer que foi você que fez o arranjo você sabe que eu acho que essa nossa profissão de jornalista eu também sou jornalista é você também e você jornalista eu acho que tem essa é um bordado né você tem razão tem um tricortale né não e a gente lida com tanta notícia difícil com tanta notícia ruim que eu acho que uma das coisas que me levaram a a buscar a flor foi a sensação a vontade de trabalhar com uma coisa delicada sabe apesar de que na hora que você trabalha mesmo com muita flor a mão fica machucada de espinho você não é uma coisa assim sabe que eu trabalhei em Floricultura a flor a flor fazia coroa a gente a flor de fundo coroa de fundo nossa isso é uma revelação isso é uma revelação só o secessor que traz essas coisas isso é uma loucura a flor de orquídea né de Nelson Rodrigues era uma loucura fazer aquele negócio punha um araminho e não é um trabalho é um trabalho e todo dia você tinha que cortar machuca aquele negócio pra não sei o que botar fazia isso tudo eu te conheço há mais de 30, 40 anos eu nunca soube na minha vida que você era guirlandeira eu passei por isso eu fui morar em Bauru eu tô me sentindo até menor porque eu não faço arranjo nenhum meu amor você faz arranjo no violão pelo amor de Deus mostrar o arranjo da próxima música que eu vi seus arranjos são maravilhosos seus arranjos a gente não faz agora Leilani aí surgiu na época do Natal que eu me lembro também que você começou a fazer guirlanda isso porque tava na pandemia eu tinha que inventar alguma coisa pra fazer aí eu comecei a inventar de fazer umas guirlandas de Natal até vendi isso que eu ia te falar que a gente botava uma pilha não, porque eu vou dizer assim você tem que vender porque era muito bonita extremamente profissional e assim de uma beleza ímpar eu falei Leilani, você tem que vender acabou que você até vendi umas eu fico com vergonha eu ficava com vergonha de ver eu sou péssima comerciante sem vender nada mas eu acabei vendendo uma pras pessoas mais desconhecidas assim e cheguei a vender uns arranjos também foi rápido que bacana e deve ter uma coisa muito linda de cor que cor o que com o que textura forma o mistério é justamente você ir brincando com as formas e as cores e tá tendo um estudo na USP sobre longevidade através de pessoas que trabalham com a terra que faz flor que tem essa é uma terapia é conexão com a natureza eu faço lá no vale eu pego as flores do jardim que lá existem a Leilani tem um sítio gente lá no vale das videiras aí eu pego as flores de lá e vou brincando que tem uma cachoeira né tem uma cachoeira linda aquela pedra vamos retomar aqui a bichinha tá lá conexão todo dia falando as coisas brabas da vida da gente do dia a dia internacional parará parará vai pra casa faz flores não sei o que linda 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 maravilhosa de repente um belo dia ela vai fazer Dakar o Rally Granada Dakar a primeira mulher que faz isso e ela não só faz o Rally Granada Dakar como ela faz também como repórter não foi só turistando não não tinha como era trabalho era serviço é quando eu fui convidada eu ainda perguntei vocês estão convidando vocês quem quem a jornalista aí eles falaram as duas pessoas mas é claro que tinha um interesse em que a gente em que eu reportasse isso foi feito de comum acordo com a Globo porque até então a Globo não tinha ninguém do time no Paris Dakar a gente passava o que a TV francesa passava então a gente exibia no esporte o que a TV francesa exibia então pela primeira vez na história a Globo teve uma pessoa um repórter dentro da corrida só que eu não tava como jornalista eu tava como competidora eu tinha duas pulseiras você era competidora eu falei Granada Dakar é a mesma coisa que Paris Dakar é o label o nome da marca é Paris Dakar mas nesse ano que eu fiz saiu de Granada na Espanha então foi Granada Dakar e hoje em dia não existe mais gente porque começou a ficar tão perigoso tão perigoso assim tinha atentado terrorista morreram muitas pessoas todo ano morriam gente 31 pilotos já morreram todo ano e você fez um treinamento deve ter feito então eu fiz com os meninos que me convidaram o Clever Colbert e o André Azevedo a gente fez uma tentativa uma experiência pra ver se eu enjoava isso que é uma loucura é aí a gente foi ali pra Raio do Cabo andar nas dunas e eu não enjoei eu adorei agora hoje eu fico pensando hoje eu fico pensando que eles foram muito loucos gente porque no meio da corrida eu descobri que se eu tivesse dado um peti se eu tivesse dado um ataque e dissesse não quero mais quero sair daqui eu desclassificava a equipe inteira sim e pra eles é sério pra eles isso é profissão claro pra eles isso vale dinheiro isso é sério isso é uma competição séria é o rali mais importante do planeta e agora é na América do Sul Leila mas você é uma mulher diurna você acorda muito cedo muito cedo mas galinha quatro três quer dizer hoje em dia acordo com os galos mas então ela rima com aquela história que você conta do último boêmio com o atleta como que é o último boêmio eu moro na zona norte em frente a uma praça eu adoro assistir um encontro fenomenal entre o último boêmio e o primeiro atleta é maravilhoso é impressionante um passo o olho eu espero que ele se encontre eu diria pra você eu ouço dizer que tem uma certa inveja dos dois lados é é quase um sentiço de águila é um sentiço de águila o atleta vai pro outro mas é uma cena que me comove o boêmio fica indignado também pô esse cara eu querendo dormir esse cara já tá correndo eu acho que o atleta também olha o boêmio e pensa assim não foi você que me contou aquela história do Vinicius com o Tom conta isso aí essa história é genial porque tinha aquelas boates na Atlântica que era sei lá se era o Giral uma coisa assim que o Vinicius isso na década de 60 no auge da boemia bossa nova não sei o que e tava o Vinicius de Moraes e Tom Jobim saindo já de manhã cedo tipo 8 da manhã lá do underground que eu acho que o Giral era pra baixo assim e deram de cara com aquela dia deslumbrante Copacabana as pessoas fazendo jogging naquela época correndo o auge do jogging e jogando vôlei jogando frescobol aí eles pararam o Vinicius falou assim Tonzinho vamos tomar uma saideira aí o Tom claro poeta vamos vamos claro aí sentaram no lugar aí o Vinicius tomando olhando isso lá por volta de 8 da manhã eu falei assim Tonzinho vamos fazer um pacto aí o outro falou claro poeta o que você quiser o Tom falou assim vamos combinar que daqui pra frente nenhum de nós dois fará um gesto desnecessário que genial que maravilha porque eles bebendo e olhando aquela quantidade e joga daqui e joga na caixa daqui e corre daqui que a partir desse momento nenhum de nós dois de nós dois fará um gesto desnecessário mas você sabe que tem uma história do Antônio Maria com o Vinicius Moraes saindo assim tinha um sujeito 5 horas da manhã fazendo barra aí pararam assim e o Vinicius caiu em prantos chorava compulsivamente ao Maria o que houve eu estou com pena dele não é possível sabe que tem uma história linda de morrer do Antunes filho diretor de teatro Antunes antes de morrer ele teve um saiu de si e ele foi ele trabalhava no Sesc pra frente do Sesc a meia noite querendo entrar no Sesc ficou sentado a noite inteira até que de manhã abriu o Sesc e foram lá recolher o Antunes e levar ele pro hospital e ele falou a coisa que eu acho mais linda do mundo ele falou assim vocês não sabem um espetáculo maravilhoso eu acho que foi o Bob Wilson passava um carro passava uma pessoa depois descia uma porta ele viu a cidade como se fosse teatro que barato um minuto antes de morrer eu acho isso tão lindo a ligação da arte com a vida como é que ele enxerga não é lindo? isso é demais caramba eu acho a coisa mais poderosa a vocação uma coisa observar a vida até o fim isso e observar e observar é muito curioso como cada um observa a vida de uma maneira agora você deve ter observado muita coisa nesse raligo eu queria te perguntar se você observou os perrengues também muito deve ter tido vamos falar da parte pergunte o que você quiser menos quantos banhos eu tomei isso que eu ia te perguntar agora não eu ia te perguntar isso agora como é que era a questão de banho não então é muito complicado porque se eu você que é toda limpinha de lentil cheirosinha pois é o pessoal brincava eu fui de caminhão tá tem três categorias moto na verdade quatro porque é moto quadriciclo carro e caminhão a minha categoria era caminhão eu era copilota eu tinha o piloto que era o Thomas Tomsek que era um rapaz na época ele tinha 28 anos acostumado a correr de caminhão na República Tcheca e o André acostumado a correr de caminhão pelo Brasil e eu que nunca tinha subido para não dizer que nunca tinha subido eu tinha feito aula de motorista eu tenho carteira gente eu sou caminhoneira tem cara tem cara a minha carteira vai de moto a caminhão aí fui obrigada a fazer aí tá aí quando quando a gente foi de caminhão o pessoal brincava que o nosso caminhão era o caminhão mais cheiroso do rali porque eu tinha um monte de lavanda eu tinha toalhinha de bumbum de neném então eu tomava banho com aquilo e durante o rali banho mesmo eu tomei assim um num cano frio num posto de gasolina e dois num hotel no final da corrida e um num dia que eles chamam de dia do descanso porque a corrida dura 17 dias caramba no meio no meio dos 17 dias tem uma coisa que eles chamam dia do descanso e aí todo mundo vai para uma cidade num hotel que na verdade não é descanso porque todo mundo faz mecânica claro com os veículos manutenção semi destruídos faz a manutenção de tudo né claro são 17 dias 17 dias no deserto 25 no total 17 no deserto estou falando e quantos desesperos eu acho Bia que assim eu acho que o rali ele é a vida concentrada tudo que a gente vive alegria tristeza fome frio ansiedade competitividade raiva ódio gana amor tudo ali muito concentrado naqueles 17 dias muito intenso é muito intenso em 17 dias nos 5 primeiros eu tinha dor no corpo todo a impressão que eu tinha é que eu estava num moedor de carne você faria outro? eu faria mas já gostei a hora isso rendeu um livro agora já estou velha agora já estou velha você até trouxe infelizmente esse livro não está mais vendendo já acabou já acabou gente o rali tem 25 anos faróis de milha a aventura da primeira brasileira no rali olha aqui gente o rali granada da cara olha só dá para vocês verem aqui cadê minha câmera está aqui e aí você contou tudo olha é um diário de bordo é um diário de bordo é um diário de bordo na verdade eu chamo ela de legend intimidade e que você ia escrevendo não eu ia escrevendo eu ia gravando não eu ia escrevendo à noite porque no caminhão você não tem como fazer nada você tem um cinto de quatro pontas assim que você é um cinto forte você não consegue nem se mexer e enquanto você está no caminhão você não consegue nem beber água nem comer nada nada é um é um spa ao contrário ao contrário eu emagreci quatro quilos sem fazer nada gente sentada no caminhão porque você não come agora Leilane Mizinha já são 45 anos né quantas mudanças você se vê uma outra Leilane hoje em dia assim olha tem alguns aspectos que a gente tem que se atualizar né Cícia eu comecei gente era filme eu saia com 100 pés de filme o filme era montado na muviola 16 milímetros 16 milímetros que loucura isso eu não sabia televisão era com filme era filme 16 milímetros no violinho corta com a dilete caramba Alice Maria montava filme na muviola ela sabia montar na muviola ai que delícia era impressionante era muito legal e aí a coisa vai e você tem que se atualizando mas como é que revelava revelava no dia revelava na hora que loucura não era um negócio inacreditável inacreditável como é que a gente conseguia fazer e não tinha tp o tp o tp era uma bom era tudo batido na máquina tp gente só explicar para os nossos espectadores tp é o telepronto que é uma coisa que está acoplada na câmera que a gente lê o texto hoje em dia vocês podem ver assim nas câmeras aqui a gente tem um tp eu não leio nada porque eu fico de costas nas câmeras entendeu mas isso aqui nem existia para você tinha um tp mas era assim o tp era uma esteira que passava uma folha mimeografada era uma dália era uma dália era uma dália que se mexia era uma dália e foi escrito e foi escrito numa máquina de escrever não tinha computador no começo agora teve um post seu maravilhoso outro dia que foi o que você postou seus crachados vários crachados aquela carinha de criança quantos crachados mais ou menos nem sei tá lá tá lá esses são os dois primeiros crachados olha a cara 19 anos gente é começou muito menininha minha bichinha esses são do carnaval tem um do papa João Paulo o primeiro papa foi muito divertido uma coisa que tem maior curiosidade e esse momento que foi vocês ficarem de pé então porque isso foi uma mudança pois é é isso e tem gente que fica bem de pé tem gente que ainda não fica bem de pé sair da bancada e ficar de pé é verdade foi uma revolução eu participei da primeira grande revolução que eu me lembro que o Evandro Carlos de Andrade me convidou em 96 e ele falou eu e Renato Machado ele chamou a gente pra fazer o na época o Bom Dia Brasil e ele falou olha vocês vão fazer o jornalismo que é o balão de ensaio do século 21 eu naquela época não entendi muito bem ele falou assim ah vocês vão comentar as notícias eu falei a gente vai o que? porque eu tinha sido treinada pra não comentar até porque meu olho é desse tamanho né então eu arregalo o olho as pessoas dizem não arregalo o olho não fala nada não fecha a cara então eu era treinada pra não comentar e de repente alguém chega e diz assim agora você vai comentar aí eu falei como assim comentar? eu acho que eu nem sei comentar e aí a gente foi no Bom Dia Brasil que começaram os comentários no jornalismo e hoje em dia um jornal sem comentário não existe não existe ninguém nem sabe como é que era aquela coisa talking heads né Portugal eles viram candidatos né os comentaristas né olha qual foi a cobertura que mais te marcou Lelane? olha eu acho que nossa tanta coisa Cissa bom o Paris da Cara é sem dúvida o que mais essas diretas já eu me lembro muito bem eu tava começando né eu tava no Jornal da Globo nessa época as diretas já eu lembro muito bem porque já tinha uma série de enfim de restrições a gente tava pra presidente Vargas não era isso? nossa tava lá eu tava lá eu tava lá eu tava apresentando é exatamente muita coisa Rock in Rio Rock in Rio primeira edição eu lembro que era uma coisa que quando eu fui escalada pra fazer o Rock in Rio eu fiquei muito revoltada porque era 85 tinha acabado de ter as diretas e tinha acabado de ter emenda Dante de Oliveira não tinha passado e eu falei esse lugar aqui é um ópio do povo é pra deixar os adolescentes os jovens embotados com música isso aqui não tem nenhum sentido é pra tirar a política da vida das pessoas eu com meu discurso né eu tinha 20 sei lá 25 anos 26 anos com um discurso assim revoltada né quando eu entrei naquele lugar eu fui abduzida você ficou abduzida eu fui num abduzida eu ia todos os dias olha já tem interatividade pra você garota olha lá vamos ver deixa eu ver aqui quem é o Pedro Lima de Curitiba antes de tudo parabéns Cissa que Deus te ilumine sempre muito obrigada Pedro você é nossa inspiração na comunicação minha pergunta é pra Leilane como ela vê as mudanças da tecnologia a favor do jornalismo ao longo dos anos tudo que mudou é a favor da do jornalismo ao vivo do jornalismo que pode imediato isso é muito importante porque é isso que a Bia tava dizendo quando você tem que revelar o filme gente imagina o tempo que isso leva pra chegar a gente recebia telex com notícia de fora do Brasil era telex então agora essa novidade tecnológica cada novidade tecnológica faz a gente ter mais acesso quando eu fiz o Paris da Car mesmo um telefone por satélite era uma coisa dificílima hoje em dia você faz transmissão de qualquer lugar o Chaim que é o nosso documentarista acabou de ganhar um prêmio pela Globo News o Chaim entrava ao vivo de Gaza no começo da guerra então quer dizer é um negócio muito louco todas as inovações tecnológicas são a favor do público e da informação e mexe com a imprensa escrita porque o jornal eu lembro quando houve a morte de Fidel Castro Fidel morreu no fim da noite então toda a imprensa já tinha noticiado só que os jornais impressos já tava velho no dia seguinte vinha a manchete assim morre Fidel Castro pô, a Maja morre já sabia e tem isso você falou também eu acho que também muda um pouco o padrão no sentido de que como todo mundo pode filmar e a notícia tá na mão de todo mundo o jornalista tem que comentar quer dizer ele é além do que só quem traz a informação ele traz a relação aí a gente tem duas coisas para o bem e para o mal também para o bem e para o mal SP News que tudo se alaca aí dá um programa inteiro só disso mas assim eu acho que aí você tem duas coisas primeiro que o fato de todo mundo ser potencialmente uma televisão porque nós somos potencialmente uma televisão com um celular né você tem duas coisas tem a democratização da informação mas isso aumentou quer dizer bota no jornalismo profissional uma responsabilidade e uma uma importância muito maior né eu acho que o que não mudou nesses anos todos é na minha opinião é essa responsabilidade eu acho que é muita responsabilidade isso ficou muito evidente é muito forte é verdade é só que salvaram quando criaram o conjunto né para a informação é claro a gente foi salva pelos jornalistas né a gente entra na casa das pessoas eu tenho um respeito profundo por esse momento de entrar na casa das pessoas e pela responsabilidade de estar informando eu lembro que eu escolhi jornalismo Cissa porque tinha saído jornalismo de TV porque eu tinha duas possibilidades de emprego num jornal impresso na TV Globo e eu escolhi a TV porque eu tinha lido uma pesquisa do IBGE naquela época isso é final da ditadura gente que o Brasil tinha mais monitores tinha mais televisores do que geladeiras olha é aí eu falei se eu quero informar as pessoas não tem dinheiro para comprar pão vão comprar jornal não vão então eu tenho que estar na TV é uma responsabilidade é lindo como o Brasil é moderno né porque a gente pode ser muito pobre mas o brasileiro ele lida com a tecnologia de uma forma muito extraordinária eu lembro você vai filmar lá longe no Manaus no interior do interior da Amazônia tem uma palafita com uma parabólica é isso não e a criatividade eu acho demais a criatividade que a gente botava bombril nas antenas é claro é exatamente gente eu tinha uma amiga que tinha uma TV colorida como é que era a TV colorida era um papel celofane azul claro a TV preto em casa no Piauí imagina 13 filhos a gente não tinha televisão a gente ia assistir na praça olha todo mundo é essa praça que é maravilhoso uma TV pequenininha é tinha muito isso isso é maravilhoso a posição da antena também tinha muito isso eu subia na live eu ficava mexendo minha mãe eu tirava a mão ela falava não chuva escou de novo bombril eu nunca entendi mas isso que a Bê falou é sério é um amor pela tecnologia um amor pela televisão pelo telefone a gente viveu uma época em que as pessoas achavam que iam deixar como herança telefone investiu tudo na minha telefone eu comprei 50 ele ficava com o vizinho oi Lani uma outra coisa só pra legal pra gente encerrar esse bloco aqui que é uma coisa que com esse trabalho todo que ela tem da cozinha das flores dela você se cuida muito você cuida muito da sua saúde você malha direitinho isso é uma coisa que eu fico muito orgulhosa da minha amiga eu como muito bem eu acho que comer é uma coisa que eu levo muito a sério eu não sou vegana eu sou vegetariana mas eu não como fritura não como açúcar eu sou meio chata gente faz exercício pra caramba faz exercício eu malha legal eu gosto ai que inveja ela se cuida legal e ela se cuida também gente porque é vovó de Francisco João gente tem que pegar no colo e brincar eu operei o joelho por isso porque meu joelho tava ruim eu fui operar o joelho pra poder pegar as crianças no colo a Júlia lembra você tava aqui outro dia falando a mesma coisa eu cuido do meu joelho pra pegar o meu Martim, meu neto no colo é isso exatamente a gente, os nossos netos são, a gente vive falando de neto isso era outro assunto da pandemia também era assunto de pandemia também Leilani você tá cada vez mais a gente volta a falar com você tá a gente vai pra um intervalo prazer te comemorando te homenageando prazer prazer de estar aqui com você na vida quero agradecer ao Vinícius Benezes da Globo News a presença da Leilani Neubart tá aqui com a gente muito obrigada Vinícius já deixou ela vir no dia do meu aniversário a Leilani continua com a gente depois do intervalo a gente vai falar de o Cavaleiro da Lua o mais novo filho do Luiz Antônio Simas salve Jorge meu pai algum até já beijo nossa seleção abriu o caminho agora é a vez do Brasileirão Feminino A1 Neo Energia entrar em campo na TV Brasil sábado tem Fluminense e Botafogo e domingo Atlético Mineiro e Cruzeiro ao vivo 15 para as 3 da tarde TV Brasil a tela do nosso futebol e tem muito investimento em educação mais de 10 bilhões de reais serão construídas 685 escolas em tempo integral o Maicon que tem dois filhos sabe como é bom poder ir trabalhar tranquilo sabendo que eles estão bem alimentados estudando ver meus dois filhos em uma escola em tempo integral é bom demais as 1178 novas creches e escolas de educação infantil também vão mudar a vida de muitas famílias como a da Oeri Meire uma creche assim aqui perto vai facilitar muito o meu dia a dia e com os 1500 novos ônibus escolares que serão adquiridos milhares de crianças terão transporte gratuito para a escola como os filhos da Cecília já tem sem esses ônibus eles não teriam como estudar acesse gov.br barra mec e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal E qual estrangeiro que a senhora é? Suíça Quantas vezes temos diante da gente o primeiro dia do resto de nossas vidas? Uma enfermeira voluntária Volta Renato Reage Conflitos e mistérios Cadê no osso de minha sábado? Você vai ter que confiar em mim Entre Longes Uma série independente produzida em Mato Grosso toda quinta nove da noite na TV Brasil E a gente está de volta e obrigado a você que sempre manda mensagens carinhosas para a gente Olha, quem quiser participar também é só usar a nossa hashtag sem censura ou mandar pelo zap 219-9903-5329 Vou repetir, hein, gente 21 é o prefixo e o telefone é 9-9903-5329 Gente, eu tenho uma notícia ótima para quem gosta de futebol A TV Brasil vai transmitir o Brasileirão Série B e a partida de estreia que acontece nessa sexta-feira será entre o Operário Paranaense e o Havaí de Santa Catarina E quem está ao vivo direto de Ponta Grossa no Paraná é o jornalista Rodrigo Ricardo que vai contar para a gente os detalhes dessa novidade Rodrigo me fala está uma friaca aí ou não está porque aqui no Rio esfriou hoje me conta como é que está aí Boa tarde, Cissa boa tarde a todos os amigos do Sem Censura antes de mais nada meus parabéns para você que você siga brilhando todas as tardes aí no Sem Censura na TV Brasil como o sol aqui do Paraná mas é um sol enganoso porque aqui, ó na sombrinha 20 graus temperatura despencando já olhei ali no celular vamos ter uma noite por volta de 11 10 graus aqui no Paraná mas o que vai ser quente vai ser a transmissão da TV Brasil que começa amanhã como você falou Operário aqui do Paraná contra o Havaí Santa Catarina é o jogo que inaugura as transmissões da TV Brasil do Campeonato Brasileiro da Série B um campeonato muito disputado muito equilibrado são 20 equipes de todas as regiões do país são 38 rodadas a TV Brasil vai exibir mais de 200 jogos e a gente começa nossas transmissões por aqui no estádio Germano Krieger nós estamos aqui nas arquibancadas do estádio do Operário também conhecido como Fantasma e amanhã a partir das 9 da noite a gente dá início a essas transmissões no sábado a gente tem Amazonas Esporte Recife e domingo vamos ter Ponte Preta e Curitiba só jogão Cici parabéns mais uma vez para você obrigada Rodrigo e olha eu estou muito orgulhosa disso a gente está ficando muito metido a besta já transmitido o jogo da Série B está maravilhoso Rodrigo parabéns bom trabalho para você e bota uma camiseta mais quente por baixo garoto se cuida hein gente o papel estou ficando maluca estou ficando não que é um caso grave que já sou mas enfim o papo agora é com esse cara de que eu sou muito fã gente ele é um carioca mas é criado em uma família nordestina ele é professor ele é escritor ele é historiador ele é o Luiz Antônio Simas que alegria ter você aqui Luiz nossa senhora eu é que agradeço isso prazer eu sou muito sua fã cara isso aqui é uma enciclopédia ambulante danada é recíproco como diria é recíproco é recíproco agora vem cá a gente sabe que você é devoto de São Jorge nosso santo guerreiro então assim até aquele papo é mito assim que toda terça-feira tem que comer a feijoada mesmo você come seu feijão toda terça meu feijãozinho toda terça não vou dizer esse aqui não esse daí não esse aqui não é intimidade mas fiquei aqui esperto nessas encruzilhadas nessas encruzilhadas cariocas entre São Jorge e algum e eu acho que é uma encruzilhada porque quando a gente fala de sincretismo eu sempre falo disso a gente tem que ver tem sincretismos que se fundamentam no apagamento de uma cultura por outra aí é horrível mas você tem encruzilhada você tem a rigor esse encontro esse acúmulo de força vital e aí São Jorge e algum no Rio de Janeiro manda a etiqueta mística que a gente coma como é que eu falo isso como uma feijoadinha adoro adoro agora você é neto de avó rezadeira rezadeira minha avó mãe de santo minha avó nasceu numa cidade chamada Porto Calvo de Alagoas aí minha avó dona Deda vai pro Recife e lá ela se iniciou na casa de candomblé da Água Fria que é um candomblé famoso ela veio pro Rio de Janeiro em 63 1963 ela funda ela planta o axé plantar o axé porque não sabe é fundamental um terreiro de candomblé em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense na rua Castor no Jardim Nova Era e eu cresci dentro desse terreiro porque eu fui criado pela minha avó eu fui suspenso confirmado alguém tinha dois anos de idade então vivi no terreiro e o Rio de Janeiro como é aquela coisa em que a gente tem um sarapatel em que tudo vai se misturando o candomblé de minha avó que era muito ligado ao Xangô do Recife ele acaba cruzando com as umbandas cariocas as encantarias as macumbas as festas de santo católico e aí pronto você era daquela criança que corria atrás do corte do Damião que corria atrás do saquinho de bala eu corria e tem um detalhe a minha avó tinha um terreiro então dava doce em Nova Iguaçu uma semana antes você distribuía o cartão então a pessoa ia para pegar o cartão tipo uma senha o cartão era o informativo eu fui um que tentei e nunca fui bem sucedido sempre que eu tentei fazer maracutaia não funcionava graças a Deus sabe que em Quarto Damião para pegar cartão a gente tinha uma tradição você ia lá e entrava com a sua camisa e tal para pegar um cartão recebia daqui a pouco você mudava de camisa voltava para a fila aí a pessoa virava e dizia mas você já pegou aí você falava assim foi o meu gêmeo como ninguém tem coragem de fazer desfeita gêmeo por causa de Quarto Damião mas eu peguei muito doce e técnica é lógico agora vem cá você a gente a lua está começando a crescer você está vendo que ela já está crescendo ela está crescendo vamos ter uma lua cheia isso e eu adoro a gente está vendo uma lua cheia ela é maravilhosa e eu vejo eu vejo São Jorge na lua cheia eu vejo direto quais são as suas recordações de São Jorge na lua eu cresci nessa família em que havia essa mistura toda e no subúrbio Baixada Fluminense São Jorge é muito importante e esse livro ele está ligado a uma recordação que eu tenho de uma frase que me impactou e eu nunca esqueci meu avô estava conversando com o pessoal em Nova Iguaçu e tal e naquela coisa da malandragem usar gírias frases populares eu nunca esqueci de um sujeito eu não lembro quem é mas eu ouvi essa frase o sujeito virou e falou assim estou mais apertado que São Jorge na lua minguante aquilo nunca saiu da minha cabeça aquela lua lua minguante sensacional isso nunca saiu da minha cabeça a minha vida inteira inteira porque ele tinha aquela coisa de São Jorge na lua a lua cheia você olhava mas realmente para uma criança escutar aquilo é um choque claro onde que ele fica você acabou de dizer que olha a lua cheia ver São Jorge na minguante está exprimido está exprimido eu sempre quis contar uma história para a criança que começasse com um garoto que vivesse a experiência de olhar a lua minguante e perceber porra cadê São Jorge e aí ele entra em pânico e passa a acompanhar o céu para saber quando é que São Jorge vai voltar e com isso a ciência e a poesia acabam se cruzando a fé também ele aprende sobre as fases da lua ai que lindo a lua nova São Jorge some ele sumiu aí na crescente ele vai ficando esperançoso ele está voltando já veio de um cavalo Luiz Antônio você já lançou mais de 30 livros é por aí já ganhou prêmio Jabuti sim você é que é lônio com a gente costuma dizer brincando tipo assim você é muito mas sempre de criança não não esse aqui é o terceiro esse é o terceiro infantil criança eu tenho três porquinhos brasileiros eu inverto a história dos três porquinhos porque eu sempre me irritei com o negócio do engenheiro salvar todo mundo e aí meus meus porquinhos é porque o músico o prático é aquele engenheiro que enche o saco lá martelando e salva todo mundo e o Heitor e o Cícero que eram músicos bailarinos eles são esculhambados como vagabundos aí escrevi o hink quem salva é a arte é a música é a dança e tal gente que genial isso e falando de cultura brasileira é quem nos salvou na pandemia foi a arte e a cultura escrevi um chamado Ogum um inventor de ferramentas contando uma história de amizade entre Ogum e Oxaguen escrevi um que é um fã de juvenil chamado Oriquiz que eu reconto histórias de terreiro e o São Jorge o Cavaleiro da Lula com as ilustrações do Camilo Martins maravilhoso com ilustrações lindas 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 conta um pouquinho então a história a história é essa porque São Jorge eu escrevi um livro para adulto para São Jorge olha que bonitinho Camilo Martins o grande ilustrador ai que lindo ele vê da lua linguante cadê o São Jorge isso aí é o seguinte eu escrevi sobre São Jorge um livro chamado Guerreiro textos meus para fotografias de um grande fotógrafo chamado César Fraga que ele ficou dois anos correndo o mundo para fotografar São Jorge porque São Jorge é impressionante a gente não tem a certeza da existência histórica dele tanto que o Papa Paulo VI já rebaixou São Jorge ah é? é rebaixou e depois João Paulo II recanonizou descanonizou o Papa Paulo VI na reforma do calendário litúrgico da década de 60 descanoniza e o João Paulo II recanoniza com um detalhe muito curioso um dos mais fervorosos adeptos da recanonização foi Dom Paulo Evaristo Arnes que era cardeal de São Paulo maravilha e levou para o Papa João Paulo II uma foto da torcida do Corinthians com São Jorge na bandeira e virou assim santidade será que um santo que causa essa devoção não existiu santidade e tal mas eu escrevi o Guerreiros o César Fraga Foto escrevi um livro chamado Santos de Casa em que eu falo do catolicismo popular mas dentro de um interesse que eu tenho porque eu não tenho interesse em saber porque que a igreja canonizou o homem mas eu gosto de tentar entender porque que o povo humanizou o santo porque o santo adoro adorei 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 e aí foi isso e aí eu sempre quis falar de São Jorge para criança eu gosto de escrever para criança e essa coisa da lua sempre me atraiu né pô São Jorge na lua era garoto hoje eu sei que é porque ele era da Capadócia então a Capadócia tem aquele chamado solo lunar então por conta dele ser da Capadócia tem a relação com a lua e tal mas eu realmente era uma criança que achava que São Jorge estava na lua e fui impactado pelo horror da lua minguante mas sim mas esse seu livro do Santos que você é de Santa Clara São Jorge Nossa Senhora Aparecida e eu vi que esse Sarapatel aí é uma mistura você se inspirou que é Guimarães Rosa lá quando diz da religião eu gosto o Guimarães o Riobaldo fala disso Riobaldo fala duas coisas que eu acho lindas uma aquela coisa de você poder beber água de tudo quanto é rio e a outra que eu acho linda é quando você fala o seguinte qualquer árvore é capaz de dar um pouquinho de sombra você vai aqui você vai aqui o Gulda aqui Santa Sara está ali Santa Rita está ali São Roque São Roque a minha avó sendo macumberíssima a gente engasgava vinha São Roque São Roque para São Braz aliás São Braz para engasgar São Roque com os cachorros eu adoro o Jô por exemplo gostava muito São Genésio que é protetor dos comediantes ele disse para mim Dadá reza para São Genésio porque ele não é muito famoso ele vai te atender ele não está muito ocupado você é muito bom os outros estão muito ocupados estão sobrecarregados vai ser esse livrinho que você falou do Santos de Casa começou com o negócio de São Braz porque eu lembro que eu tomava uns cacete São Braz São Braz foi um bispo e tal é que ele tirou o espinho da garganta de uma criança São Roque era aquela coisa de eu crescer tinha muito cachorro de rua e falava toda vez que você vê um cachorro de rua você pede para São Roque porque São Roque tem relação íntima com os cachorros e não sei o que e tal e São Jorge tinha a questão da minguante e tinha uma história que sempre me fascinou porque por causa de São Jorge é que começou a existir cotação no jogo do bicho lá atrás agora o Sarapatel explica isso quando você vai apostar no bicho hoje não porque como diz Zeca Pagodinho ficou horrorizado sabendo que é proibido mas lá atrás quando o jogo do bicho estava se organizando cotava era quando não valia aquele número é mais ou menos isso cotar é quando você vai apostar num determinado bicho aí a banca te fala olha você pode apostar mas se sair esse bicho hoje a gente não paga o prêmio integral então já está avisado mas baseado em que? porque tem dias que o bicho está sendo muitíssimo apostado e como começa isso? com a turma apostando no cavalo no dia 23 de abril que é o cavalo de São Jorge no dia de São Jorge o cavalo de São Jorge aí nos banqueiros do bicho ficam apavorados se sai cavalo no dia de São Jorge quebra a banca quebra a banca agora eu acho linda essa coisa que você falou do jeito que o brasileiro tem a religiosidade teve uma vez que eu estava filmando no interior do Nordeste e teve uma coisa que eu acho linda porque realmente eu fui educada em colégio de freira aquele catolicismo culposo você meia culpa pecado pecado sei lá batizado do meu neto era assim livrado olha aquela criança que pecada então uma coisa muito louca austera deprimente o homem a serviço de um negócio empregado aquele homem empregado e eu cheguei em uma casa para filmar quadros na casa nossa senhora não sei o que Maurício Matar e um prego no meio da parede sem nada e eu fui ali conversando e quem é que está ali ela falou ali é nossa senhora sei lá de casa que não me obedece um tempão então ela está dentro do meu armário de cabeça para baixo é muito lindo isso de que você inventa e cria um santo que te protege e o santo que te protege então eu acho isso do Brasil claro então é um jeito de você lidar com o sagrado completamente diferente com uma intimidade mas agora você tem que saber para que santo pede por exemplo o pobre do santo Antônio é o mais castigado é o pessoal bota o santo Antônio de cabeça para baixo bota no poço mas na tradição o santo Antônio é o casamenteiro das virgens esse não deve ter muito trabalho hoje em dia já casa a gente esse já está de forma já está de forma mas eu sou mais rodada do que prato de micro-ondas então já não vai mas eu botei no dia botei ele santo Antônio no Instagram de cabeça para baixo uma foto e casei com o Paulo olha aí mas eu acho que colocando na rede social dá é isso rodada você usou o termo rodada você sabe que santo Antônio é o das virgens das rodadas é São Gonçalo do Amarante que é o padroeiro dos violeiros porque ele adorava a festa e a igreja ficava irritadíssima porque ele fugia e se vestia de mulher para ir inclusive para ir inclusive em festas festejos ele ia em tudo quanto é lugar dançava tocando viola para chamar atenção para o Cristo das alegrias tanto que você tem uma manifestação da cultura popular muito forte em Sergipe chamada Dança de São Gonçalo em que são homens que dançam vestidos de mulher relembrando a história de São Gonçalo e tem o casamento inteiro das viúvas que é São Pedro agora você está tão bem com o santo que o Santo Antônio chegou lá e olha eu digo Camila Amado Camila Amado dizia isso não era assim ela dizia importante é você entrar na fé é não você é sincera no nome já está lá de dadá no nome já estava ele falou isso aqui ela merece pelo menos não está enganando ninguém ela nem desculpa não está enganando ninguém eu vou ajudar eu vejo e quando me der vai ficar você prefere um arroz por cima ou por baixo tanto faz você sabe de uma coisa desse negócio de vez em quando o pessoal me pergunta muito eu escrevendo sobre isso outro dia mesmo o sujeito me fez uma pergunta bem em rede social mas tem a possibilidade de São Jorge não ter existido eu falei é melhor ainda eu acredito mais porque um dia de São Jorge só para vocês terem uma ideia é 23 de abril porque ele teria morrido em 23 de abril de 303 ele foi decapitado decapitado depois de suplícios terríveis isso eu não conto aqui no livro não que porra ele é criança mas São Jorge 23 de abril é o dia da lei da pureza da cerveja foi no dia 23 de abril é não o Duque da Baviera o Duque da Baviera Guilherme IV ele estabelece em 23 de abril de 1516 a lei de que a cerveja tem água lúpulo e cevada entendi tudo agora nessa capagodinha e é interessante porque você ver São Jorge em Botequim tem sempre uma cervejinha é verdade 23 de abril é o aniversário de Pixinguinha por isso é o dia nacional do choro 23 de abril é o dia internacional do livro pelo fato absurdo de Cervantes Shakespeare e o Inca Garcilasso de la Vega os três morreram no mesmo dia 23 de abril de 1616 e 23 de abril entre os nórdicos é o dia do festival de Segurde que é o guerreiro matador de dragões São Jorge com dragão então 23 de abril vale tudo qualquer coisa se quiser fazer e aqui no Rio é feriado é tudo é feriado e aí você se diverte se não acreditar em São Jorge você acredita em Pixinguinha se não acreditar em Pixinguinha acredita no Shakespeare se não acreditar no Shakespeare acredita na cerveja e vai pra festa você sempre faz festa dia 23 não faz Luiz? eu vou no dia 23 pra Alvorada da igreja eu vou sempre aquela do centro? eu vou no centro eu já fui a Quintino hoje eu vou na igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge chego sempre um pouquinho antes da meia-noite fico ali e é interessantíssimo porque o padre Wagner da igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge é um padre super interessante tanto que ele é o padre do Salgueiro o Salgueiro tem um padre e um pai de santo a escola de santo é o padre Wagner aí você tem missa tem os terreiros de Umbanda batendo aí o pessoal vira pra Umbanda e fala assim ó vai começar a missa aí você vira lá e fala pro caboclo caboclo segura que vai ter missa o caboclo isso é rica mas ele é um exímio conhecedor das ruas como é a história que você falou ontem porque a moça que levou o cara pra assinar que morreu levou morto você falou o que que não te surpreendeu? não, isso daí foi um cara famoso no berro da Paulistinha uma história antiga de um carioca sujeito com calor miserável o Instituto Médico Legal ficava ali não era onde é hoje na LAP e o cidadão precisando tomar um ar um ar condicionado queria um ar condicionado simulou uma síncope pra morrer em frente ao Instituto Médico Legal eu botaria ele no ar condicionado eu botaria ele no ar condicionado na sala de tirou tudo quanto é documento pra ser considerado um cadáver que precisava de reconhecimento vão me botar numa sala gelada meia hora me resolve ele fez o contrário ele estava vivo e fingiu que estava morto agora me fala essa ligação de São Jorge com o dragão da onde que vem esse mito todo? você sabe uma coisa interessante? porque São Jorge teria morrido em 303 antes de Cristo depois de Cristo as primeiras histórias de São Jorge com o dragão elas são contadas no século XIII então mil anos depois no livro chamado Legenda Áurea do arcemisco de Gênova Jacobo de Varese e a história dele com o dragão é completamente medieval é que existia um rei da cidade de Lida ou Lídia como preferirem essa cidade era cercada por muralhas e tem duas versões um dragão sempre aparecia ali e em algumas versões ou a população tinha que oferecer um animal para o dragão comer e em outras versões mais pesadas oferecia uma pessoa para o dragão comer e um dia não tinha o que oferecer para o dragão não tinha o que oferecer para o dragão e aí fizeram um sorteio para ver quem é que ia lá e saiu a filha do rei de Lida ela foi sorteada aí contam que de repente aparece quem? Jorge da Capadóce que vira-se e diz mata o dragão mas todo mundo aqui vai ter que se converter ao cristianismo aí o rei virou e falou me converto aí ele vai lá e mata o dragão agora é interessante por quê? porque Sigurd é um matador de dragões mas isso é que eu ia te perguntar será que não pode ter uma mistura de histórias e aí? tem uma encruzilhada e tem outra coisa tem um santo com esses nórdicos conhecido no Brasil que é São Marcelo de França que nos mitos de São Marcelo de França ele protegeu Paris da ameaça de um dragão eu acho que o que acontece aí é uma encruzilhada entre o cristianismo e o paganismo nórdico até porque o cristianismo ele se apropria eu não estou usando a palavra no mau sentido nem nada sim, sim de uma série de ritualísticas pagãs quando você pensa por exemplo nos ritos da fogueira eram ritos do paganismo que foram incorporados né aos santos juninos então eu tenho a impressão de que o dragão entra nessa grande encruzilhada dos mitos das fés e etc como uma representação do mal e tal eu acho que São Jorge a meu ver ele é o nosso segurde então ele herda as características do matador de dragões da mitologia norte eu disse que o puta que essa popularidade que São Jorge tem porque até a própria igreja me corrija assim a gente tem um feriado no dia de São Jorge tudo isso mas a própria igreja católica assim quando você vai assistir uma missa eu vou hoje em dia menos do que eu já fui na minha vida que eu sou de família católica mas eu sou de dia da fé eu não sigo mais uma religião eu sigo a minha fé que é completamente eclética mas você não escuta mais se falar tanto em São Jorge assim né São Jorge é Ogul meu pai mas você sabe isso Ogul Guiê né mas você sabe ficou uma coisa mais ligada a um bando mas ele é tão popular mas ele é o santo mais popular que a gente tem eu sou não santo eu digo como santo nossa senhora nossa senhora eu acho que mas mais que Santo Antônio mas eu acho que no Rio de Janeiro sim mas você sabe por que eu tenho uma impressão primeiro que São Jorge não é um santo católico ele é católico ele é anglicano ele é santo em todos os cristianismos ortodoxos na ortodoxia grega na ortodoxia russa São Jorge é padroeiro da Rússia da cidade de Moscou da Catalunha da cidade de Barcelona de Portugal da Inglaterra da Sérvia da Geórgia da Lituânia Etiópia nossa então tem essa questão eu acho que aqui é claro que o culto é introduzido pelos portugueses tanto que uma das primeiras capitanias é São Jorge dos Ilhéus né Ilhéus que é dedicado a São Jorge quando a família real chega em 1808 Dom João era devoto de São Jorge né e então Dom João VI estabelece o culto obrigatório e a procissão de São Jorge no Rio de Janeiro eu acho que ele vai se popularizando primeiro porque tem essa questão da guerra do perrengue do dia a dia é um santo muito cotidiano em relação a Ogum essa encruzilhada eu tenho a impressão que ela não se manifesta só por causa da guerra porque na mitologia Yorubá Ogum é o grande orixá dos metalúrgicos dos ferreiros né dos cuteleiros da faca e tal entre os bantos veio muito banto pra cá do Congo Angola e tal existe um inquice chamado Incossimo Cumbi que é encruzilhado com Ogum no Brasil e é o inquice da metalurgia da faca e tal e olha que coisa fascinante isso é uma coisa que é pouco falada em Portugal São Jorge é o padroeiro de quem trabalha com metalurgia de quem trabalha com lâmina com faca de barbeiro de cuteleiro o Rio tinha muito barbeiro cigano muito no século XIX e eles eram muito devotos de São Jorge e de Santa Sara a padroeira dos ciganos sim então eu acho que essas encruzilhadas de São Jorge elas passam pelo perfil guerreiro do santo e ao mesmo tempo passam por uma relação que ele tem com a lâmina com a metalurgia que Ogum tem nas mitologias e urbanas e em Côximo Cumbi tem entre os bacongos os inquices e tal e ali é o santo da rua porque São Jorge consegue ser padroeiro de tudo São Jorge protege o bicheiro e protege o policial que combate o bicheiro uma pergunta que me passou pela cabeça posso estar falando uma imbecilidade mas os santos todos que a gente vê eles são sempre de pé parados numa posição o São Jorge é em ação ele é um cara diferente porque todos os outros você pega não pode lembrar de nada ele tem um negócio que é louco porque está mas você pede para ele vamos vencer minha demanda me ajude a vencer minha demanda eu tenho uma impressão porque as primeiras imagens de São Jorge ele não está nessa posição de ação você tem por exemplo o culto de São Jorge muito forte em Bizâncio Constantinopla Império Bizantino nas imagens ele não tem em geral o cavalo não tem o dragão ele está assim ele é um santo considerado o São Jorge é um pouco midiático porque acho que botaram uma mídia ali no São Jorge e talvez ele não tenha esse nome mas você sabe quando eu acho que ele começou a ganhar essa conotação de ter ação sempre tem muito a ver com o rei da Inglaterra o rei Ricardo III o rei Ricardo I desculpe porque ele declarou que São Jorge seria o padroeiro da primeira cruzada da terceira cruzada desculpe ele foi padroeiro das cruzadas por isso é que a igreja anglicana cultua São Jorge e a bandeira da Inglaterra é a cruz de São Jorge é verdade então ele está em ação em Portugal uma das batalhas de formação do Estado português a batalha de Aljo Barrota São Jorge foi consagrada ele é um enciclopédia do padroeiro da batalha impressionante e tem uma uma lenda um mito de que ele aparece cavalgando no campo de batalha então ele vai ganhando com o tempo isso é que é fascinante porque as primeiras imagens ele vai se vestindo ele vai se vestindo isso é lindo isso dá uma peça como ele vai no Rio se suburbanizando é interessante tudo que é botequim que você vai tem um São Jorge e todo lugar que você vai tem um São Jorge escola de samba escola de samba escola de samba botequim prostíbulo é tudo na minha casa eu tenho dois então então São Jorge é impressionante é o santo para toda obra ele é pop comporre São Jorge é pop gente vira camiseta vive tudo agora eu vou fazer um convite agora porque a gente está sem tempo mas eu quero que você volte aqui ao Cessura para falar das suas aulas em rua e em praças maravilha ele dá aula gente em rua e em praças na TV porque acabou de dar uma aula ele dá TV não sei censura eu estou impressionada melhor ainda gente ele dá aula em botequim eu já tenho muitos anos eu falo de temas da cultura popular ligados a minha formação história por exemplo aproveito para convidar vocês que esse livro vai ser lançado no dia 27 27 de abril sábado 11 horas a partir de 11 horas da manhã não porque senão me mata 2 horas da tarde no Alfarabe na rua do mercado 34 ali no Boulevard Olímpico no centro do Rio de Janeiro eu vou dar uma aula de São Jorge para crianças de todas as idades falando sobre lua sobre as mitologias vinculadas a dragão essa coisa toda o Camilo Martins ressaltar que é um livro que precisa da ilustração ele é um grande ilustrador maravilhoso estará lá com a gente também então fica o convite 27 de abril sábado é a Reco Reco o selo que está sendo lançado aí para crianças pela Reco vocês estão convidados 27 de abril vamos repetir só o endereço sábado Alfarabe Rua do Mercado 34 Rua do Mercado lançamento de Cavaleiro da Lua 34 no centro do Rio de Janeiro com aula com direito a aula gente olha que maravilha isso é imperdível esse programa bom depois do nosso intervalo a gente já bateu o papo com uma atriz diretora eu não sei nem mais o que ela é essa menina eu juro por Deus porque ela é uma ela é uma zoga ela não para gente ela está sempre com algo em mente ela é do meu tamanho ela é melhor do que eu eu chamo ela de formiguinha atômica porque em tudo isso ela faz com um brilhantismo com um talento bom vocês vão ver já já manda suas perguntas manda seus elogios entendeu querido e pode mandar parabéns também tá beijo já já a gente volta beijo 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 olha eu me deparo com uma realidade do água da pujança da natureza a produção regional independente a fotografia é e sempre vai ser um instrumento dessa crítica social e a arte traduzida em imagens eu acho que a minha forma de fazer política fazer com que as pessoas possam falar sobre a vida dela olhares do norte para quinta onze e meia da noite na tv brasil a tela da gente olá eu quero convidar você para a nossa sala de notícias é o repórter brasil com tudo o que acontece no dia no país e no mundo política economia as condições do clima nós temos um compromisso com temas diversificados e especial atenção a prestação de serviço e reforço da cidadania os principais fatos da sua região com um olhar das emissoras que fazem parte da rede nacional de comunicação pública não perca o repórter brasil às sete da noite a tela que te coloca dentro da sala de concerto conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera partituras aqui na tv brasil a tela da gente a sua irmã você disse que foi sua culpa ali descobre um segredo de fernan eu vou só desistir eu estou bem gente não se preocupe as meninas tem razão devia fazer despreocupado você vai ficar melhor ali agora podem sair da minha casa por favor mexa-se bora fora muito bem todos pra fora por aqui olha tá bom desculpa acho que exageramos um pouquinho hoje oito da noite e a gente está de volta com o seu sem censura e ela é a mais completa expressão de uma artista criativa e revolucionária que explora todas as artes de maneira inusitada você acha que vai ver uma coisa você vê outra completamente diferente e muito melhor uma diretora que constrói desconstrói espetáculos quebrando regras estéticas buscando sempre um espaço diferenciado pra mudar a interpretação dos atores e a visão de todos Bialessa meu amor gostoso eu me ajoelho aos seus pés eu bato cabeça de São Jorge pra você que você é danada garota querida até parece você é demais agora você é uma artista transgressora que eu falei que sempre foi mas que foi até o ginásio acabou até na escola foi transgressora desistiu de estudar é parei não aguentava eu não aguento regra eu acho que regra insuportável eu lembro que eu ficava no colégio e tinha um relógio e eu ficava esperando o tempo pra bater o sinal e eu falava gente mas a minha vida são 15 minutos que eu tô perdendo de vida e minha mãe educadora é foi muito duro foi uma briga muito grande mas eu sentia que o meu espaço não era ali dentro dentro daquelas regras estudo sei lá de sete às oito matemática depois era um desespero pra mim de fato um desespero e aí você conheceu o tablado né não daí foi uma coisa muito louca como é que saiu do colégio eu fui ver uma peça do Celso Nunes com a Regina Braga que eu amo claro adoro mãe de Gabriel é isso aí isso aí e daí eu fui ver chamava interrogatório e eu ali falei meu negócio é esse e fui encontrar o Celso que tava hospitado no Hotel Glória e ele me disse assim ah vai pro tablado cheguei no tablado fiquei ali dois meses mas eu entendi que o tablado era um lugar assim você ia lá estudava ficava e alguém olhava pra você falava ah vou te chamar então que era um lugar que eu ia ficar esperando até que alguém daí eu lembro que com dois meses de trabalho eu olhei do lado tinha Maria Padilha do outro lado Rosane Goff eu falei gente vamos montar um espetáculo e era Daniel Dantas que era a professora daí não quem era sabe quem fui fui a primeira aluna da Luiz Luiz Cardoso querida maravilhosa eu lembro o primeiro dia que eu vi a Luiz aquela mulher aquela mulher linda fazendo gato fazendo gato no dragão se me lembro deslumbrante eu fiz tablado também ela é linda linda e daí eu resolvi chamei o Wolfmeier a primeira direção dele naquela época Zezé Mota Rua Resedá Nanini na frente Lucélia eu criança olhando aquelas pessoas vivas com tudo acontecendo e daí fiz meu primeiro espetáculo e daí a coisa foi andando foi andando e daí um dia o Tunico Pereira foi chamado para dirigir um espetáculo eu estava do lado e falou não quer dirigir comigo eu quantos anos você tinha Bia mais ou menos sei lá aí eu já tinha filho 21, 22 já tinha filho já tinha para lá de 21 anos assim a senhora feijão e daí fui dirigir daí escolhi um texto que era um texto do Graciliano Ramos que já era uma coisa que era sobre o Memórias do Cárcere então servia para adulto e para criança eu já entrava foi lindo a cena que ele joga o chapéu e corta para o mar e é inesquecível e daí eu já era uma peça que eu montava no horário infantil no horário adulto então já entrava no Jornal do Brasil já brigando com as pessoas falando tem que botar o tijolinho nos dois horários porque se é bom é pronto para adulto e é bom também para criança e foi lindo que foi a primeira página de jornal inteira que eu tive com uma matéria imensa do Ian Michalski e já crítico teatral maravilhoso extraordinário e uma crítica e podia ser cruel ele quando ele não gostava ele era cruel ele era rígido ele era bacana e não sabe quem e uma crítica muito que é uma pessoa que me acompanha até hoje na minha vida que é a Flora Susequinde e que é uma pessoa extraordinária uma pensadora que vira e mexe trabalha comigo mesmo me ajuda uma pessoa eu adoro trabalhar com quem eu adoro trabalhar com quem pensa então é bom ter do lado quem discute fala vê então eu gosto do outro eu realmente gosto do outro agora Bia você tem uma coisa que eu acho genial que vem desde vem desde sempre assim porque você mudou um pouco esse conceito da do teatro no sentido da cenografia você não traz a cenografia acadêmica você não traz o figurino normal você traz objetos de fora você mesmo diz que você não você não tem a cenografia você tem uma geografia eu adoro essa sua fala queria que você explicasse para os nossos espectadores o que é isso é isso para mim é porque na realidade a gente já sabe que o homem não é mais o centro de nada o homem faz parte de tudo então como é que eu vou fazer uma história seja ela qual for em que o homem é o centro então o espaço passa a ser uma coisa fundamental o ator que trabalha comigo ele não dialoga só com o ator que está na frente dialoga com a caneta dialoga com a distância que tem da parede dialoga com o espaço dialoga com o figurino quer dizer ele está em torno então o entorno não é muito fundamental então se eu falar da solidão eu boto essa caneca olha que beleza aqui olha o que quer dizer ela está quase caindo essa é uma solidão agora se eu boto essa caneca aqui jogada ele está completamente diferente ai que maravilha isso eu adorei então os objetos falam eu li um livro de uma cientista uma bióloga eu estou uma crítica que ela prova eu estou louca com isso um novo conceito do que é ser vivo porque ela diz porque ela diz que as matérias são vivas porque as matérias reagem às coisas e muitas delas se reproduzem então que o próprio conceito de vida hoje em dia começa a ser questionado o que é estar vivo então nesse sentido e eu acho que a função da gente enquanto tudo que for hoje eu vim pensando nisso o dia inteiro existirmos a que será que se destina estamos aqui para mudar esse mundo canalice e uma caretice horrível canalice caretice é tudo uma coisa assim o mundo o Paulo Mendes falava isso Paulo Mendes da Rocha um arquiteto que eu amo fomos capazes de construir essa catástrofe temos que ser capazes de construir uma coisa bela claro então se a gente então é mesmo muito sério a pobreza o jeito que estamos a caretice é uma coisa inacreditável porque que eu falei isso tudo porque não interessa porque é interessante o que você está fazendo é maravilhoso não importa cada geografia mas dá um serviço também tem um professor aqui graças a Deus então assim quer dizer todas as coisas estão em relação tem uma coisa do Borges que eu acho lindo quando ele foi com aquela mulher dele para o Saara ele já cego disse que ele chegou no Saara pegou um punhadinho de areia botou do outro lado e falou assim nunca o Saara será o mesmo ai que amor meu Deus do céu e de fato é quer dizer tudo está ligado então como é que você vai falar de um homem hoje em dia se ele não está conectado com tudo que existe então se a gente é de alguma forma contemporânea do tempo que cá estamos a gente tem que dialogar com o que existe inclusive e o homem é um pedacinho Caio Black é um ator que você trabalha muito que nós somos adoro ele parente mesmo distante porque a mesma família ele me disse que o seu processo que é uma dessa desconstrução que você faz que você levantou lá o espetáculo sem nem ler como foi eu queria que você falasse que eu fiquei chocada o espetáculo vamos esclarecer para o telespectador Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa que para mim é o melhor para mim foi o livro que mais me marcou na vida foi o Grande Sertão você sabe que hoje eu fui às 10 da manhã assistir o filme do Eduardo Escorel que é um filme sobre Antônio Cândido saia aos prantos de cinema uma coisa linda mas ele falou uma frase sobre o Grande Sertão que eu falei e o Antônio Cândido leu tudo ele falou muitos livros eu li eu adoro o Machado de Assis mas o Grande Sertão ele foi para o meu corpo foi para o meu corpo mas é exatamente isso eu li com 16 anos o Grande Sertão mas eu li com 16 e fui reler e fui reler aos 40 porque você já é outra pessoa é claro e aí você entende não é uma coisa louca é uma coisa linda e eu só consegui ler e a exposição dela era uma coisa de louco era aquela exposição é isso que eu quiser a Bia é tão doida olha só agora eu vou falar aqui com todo porque a minha amiga a gente pode falar eu posso falar com o Feijão não sei tanto pode pode também também não é doido Feijão também é doido também pode também Luiz Antônio é doido pra caramba não tem atividade nenhuma mas a Bia a Bia completamente porque aí ela vai ela vai pro teatro faz esse teatro completamente de vanguarda transgressor daqui a pouco ela tá numa exposição daqui a pouco ela tá numa ópera daqui a pouco ela tá no cinema a bichinha não para então eu queria saber como é que foi essa sua passagem por exemplo quando você a gente tá falando do Grande Sertão agora e você tem também uma característica que eu acho genial que é pegar obras literárias e trazer pro teatro né adoro você acabou de falar de graciliano aí você tem fez Virginia Woolf fez Virginia Woolf exatamente e isso é genial genial agora a gente mostrou imagens agora há pouco aqui do teu processo de ensaio do Grande Sertão no teatro e que é um processo que foi diferente do que da filmagem né é total o filme é outra coisa eu queria que você explicasse os dois processos se você pudesse não na realidade o do teatro assim também o que me interessa nas pessoas é as pessoas eu prefiro mil vezes uma personalidade do que um ator que chora bonito uma lágrima só de um canto é e uma coisa assim como é que eu vou dizer eu não gosto do ator que é empregado nem empregado do texto nem empregado do diretor eu gosto de personalidade então todo o meu trabalho ele é feito em cima de deixar as pessoas sendo elas mesmo pra que depois chegue o autor então eu faço uma maluquice que eu amo essa minha primeira fase de ensaio que é o seguinte eu pego uma frase do Guimarães sei lá viver é muito perigoso e daí eu falo pro elenco todo então é o seguinte viver é muito perigoso eu quero que você faça essa frase de cinco formas diferentes com seis surpresas você tem um minuto e daí eles vão fazendo tudo e surgem os gestos mais extraordinários porque quando você tira a sua cabeça o seu racional que está completamente domesticado nasce de você quem você é então nasce uma coisa nasce uma brota brota então daí você vai depois daquilo vai escrevendo tudo que você criou ah então aquilo ali aquele ali aquele gesto olha não sei o que depois só muito depois entra o Guimarães daí você já tem uma intimidade com aquilo e aquilo já é você daí você diz o que que eu vou dar pro Guimarães ele está me dando meu coisas agora eu tenho que dizer a que veio interpretar um riobaldo ou eu montar um espetáculo eu tenho que dizer a que veio por que que eu estou fazendo isso então eu tenho que estar ali eu não posso estar olhando pra ele como se ele fosse meu patrão eu tenho que olhar pra ele de frente lógico eu tenho que ter coragem de enfrentar aquela questão sem submissão sem submissão daí você vem com o racional daí você pega a palavra daí se vê ah então aqui eu vou falar sim não aqui então eu vou botar esse gesto por exemplo tem uma coisa do Marlon Brando eu falo isso a vida inteira fala que eu acho que eu fico casada com ele você sabe né ele não sabe ele é o outro mas eu fui casada há anos com ele me separei quando ele ficou começou a ficar meio chato ele me traiu mas ele é chato porque ele negou ele é bacana mas eu amo ele na última cena do apocalipse não último tango último tango ela vai e mata aquele personagem Maria Schneider que a gente ama ele a hora que leva o tiro ele faz aquela cara e você começa a morrer de tristeza daquela pessoa mulher ali ele vai pro Berau lá de Paris da Varangé e ele tira um chiclete e bota embaixo e cai então ali a importância do gesto você entende como é banal a morte que é uma coisa que acontece com todo mundo toda hora não tem importância e ao mesmo tempo o trágico porque nunca mais na história de todos os tempos aquilo aquela pessoa vai existir de novo então ele une o profano e o sagrado o trágico e ao mesmo tempo o banal então isso que eu fico achando quer dizer o bacana é você ter um gesto que dialogue com o texto e não um gesto só afirmativo sim entendi perfeitamente só a mãe morreu não minha mãe morreu posso cair na gargalhada minha mãe morreu posso arrancar minha roupa e sair nua pela rua minha mãe morreu eu posso morrer tirar um chiclete da boca eu posso morrer tirar um chiclete então e que a vida ela é muito mais extraordinária e surpreendente do que de alguma forma os códigos até isso a gente chama de representação aí a pessoa não veio eu vim representar a Julieta vim representar não dá e você propõe isso aos atores eles te oferecem essas possibilidades ou é você que leva não, eu que proponho eu dirijo não, sim mas assim você estimula que surjam eles eu faço de alguma forma eu desenvolvi ao longo e vou desenvolvendo porque nada é fixo mas uma espécie de um método de como é que vai eu falo que o trabalho seja ele qual for é uma cebola você não pode achar que porque chegou em seis aquilo você faz depois você faz mais um pedaço igual o cinema mas isso que eu ia te falar agora esse processo todo aí você não conseguiu eu, eu me livre quem sou eu pra dizer que você não conseguiu imagina mas assim deve ter sido completamente diferente quando você foi dirigir o filme porque era uma gravação durante 17 dias talvez você não tivesse quando eu digo que eu acho que você não conseguiu porque você não tinha esse tempo nenhum tempo você não tinha tempo mas eu tinha os atores que já tinham vivido comigo aquilo tudo no espetáculo é o meu elenco então seja qual for porque depois eles ficam tão afiados que eu posso falar qualquer coisa que eles já estão porque eles já estão imbuídos daquele negócio e meus ensaios são assim começa às cinco começa às cinco eu não falo bom dia ah não tem tempo de falar bom dia se quiser beber depois tomar cerveja daí sim mas eu tenho uma coisa eles ficam loucos às vezes eles falam mas não tem um minuto de café não tem um minuto eu falo não mas enquanto eu estou ensaiando com você você vai ali faz seu xixi toma seu café porque eu não sei parar eu não sei parar porque de fato o trabalho pra mim é o êxtase eu gosto eu gosto da dificuldade eu gosto de falar meu Deus mas como é que eu resolvo esse problema dá até tesão né ai que dá muito não é verdade você vê como é exposições tudo é interesse tudo é interesse porque a menina que não aguentava a sala de aula quando ela trabalha ela não consegue parar a menina você que dirigiu é o desejo é o desejo eu vi aquela exposição da Clarice onde foi no Museu da Luz em São Paulo das gavetas esse não fez quem foi foi a Dani a Daniela Tomas que é muito maneiro aquilo que ela fez que abria as gavetas a Daniela Tomas é uma dana e foi legal o processo de 17 porque vocês filmaram tudo dentro de estúdio o que é o seguinte quando eu fiz o teatro eu sempre faço assim eu nunca estudo vou fazer teatro eu não fico do meu lado com o que tem de teatro eu vou fazer teatro vou pra arquitetura eu vou pra música eu vou pro cinema então quando eu fui fazer o Grande Sertão o que me vinha na cabeça era cinema corte seco corte seco você tá num lugar você corta você tá num outro lugar então os meus os meus atores os atores que trabalhavam comigo era assim virou pássaro gente cortou ninguém entrava e saía de cena porque o Silviano Santiago falava uma coisa linda que o Grande Sertão são pessoas indomesticáveis elas estavam presas ali ninguém então virava uma coisa então o próprio fone de ouvido é uma coisa que veio do cinema a ideia do foley de várias camadas a música do Higberto Gismonti mais a música do Dani Roland que eram todas as músicas emocionais da nossa memória emotiva e quando eu fui pro cinema o que eu pensei eu vou fazer assim agora eu vou fazer o oposto eu vou dar pro cinema o que o teatro pode dar pro cinema ai que barato Bia genial isso é uma alegria porque daí eu falei então eu abri mão de tudo não tinha cenário não tinha objeto não tinha nada é dialogando um pouco com o Lars Von Trier eu ia dizer o Lars Von Trier agora o Lars Von Trier que tem aquele como é que chama esqueci o nome o Doc Ville o Doc Ville que tem uma coisa que tem mas tem ainda de uma referência realista tem a cama tem o armário tem o desenho tem o desenho eu falei eu vou além eu não quero um móvel eu não quero uma referência e as plantas são os atores os animais são os atores tudo que existe nesse universo é a dor do homem então foi eu penso muito nisso eu penso muito aliás não sei nem se interessa mas vou falar que eu ando de saco cheio de uma coisa chamada originalidade porque originalidade eu acho que é uma coisa emburrecedora porque é como se você tivesse uma ideia dentro de você e eu acho que o bonito do ser humano é você ir conversando com o outro claro então se um fez isso eu pego aquilo e faço aquilo e se eu fiz isso o outro então o lindo da vida é você ser criativo próprio e único porque isso é a nossa obrigação mas a partir do que o outro já fez trocando e não com uma coisa fechada fechada mesmo os meus atores quando trabalham comigo eu falo olha usa aquele gesto porque você não usa o gesto que o outro fez nada é de ninguém o conhecimento não tem barreira com certeza se o outro sabe o outro também sabe foi não tem guardar pra mim trazer pra mim então não é isso olha só não é só isso não gente agora tem uma coisa genial que vai acontecer você vai fazer o cenário do maior show da história da música brasileira Caetano e Betânia o espetáculo é seu é cenário direceu não não gente conta com Betânia nossa querida você e Betânia tudo já como é que eu vou dizer Betânia e Caetano eles não precisam de direção a direção deles é é é claro então é como eu preciso ser uma colaboração eu vou fazer o cenário e vou colaborar na medida que eu posso nesse sentido de um diálogo de uma de uma conversa que eu tenho com a Betânia já faz muito tempo e que a gente tem isso não de uma forma cotidiana não é todo dia mas muito perto permanentemente eu sei vocês são grandes amigas é permanentemente então é isso é isso é isso eu estou animada dá uns palhazinhos vai acontecer alguma coisa conta eu estou doida eu estou muito animada porque eu acho que eu não sei para quem viveu ali Santo Amaro entende a potência que tem aquilo do sagrado do profano do que que porque que nasceram aqueles dois não só aqueles dois Rodrigo Rodrigo Roberto que eu quero um Rodrigo Roberto Nicinha Nicinha Feijão já tocou com Caetano é uma coisa Nicinha você conheceu Nicinha? gente eu amo Nicinha eu amo Nicinha é Nicinha demais então quer dizer o que eu tenho muita vontade de fazer é quase que fosse um inventariado um inventário um relicário digamos assim do que significa aquilo tudo esse Brasil que é um Brasil é a sacralização do profano e a profanação do sagrado total total lá é uma coisa agora te dá um friozinho na barriga ainda de vez em quando sempre porque é sempre questão mas é sempre o desejo de resolver uma questão agora eu vou fazer uma coisa que eu estou animada para caramba também que é o pavilhão do Brasil na Expo de Osaka que é no Japão e que para mim é muito importante porque eu já fiz o pavilhão do Brasil em Hanover na Alemanha no ano 2000 e a questão agora dessa nova exposição universal é muito linda porque o tema é assim o laboratório para um homem do futuro e para todos para o bem comum então é um assunto que mais me interessa acabar com a pobreia quer dizer eu acho que a gente vê um mundo para de alguma forma de fato transformar isso então é um tema muito extraordinário é estar lá representando o Brasil então é muito muita responsabilidade muita responsabilidade você está com muita responsabilidade é querida jura vem cá o filme vai ser lançado quando vai ser lançado em agosto e chama O Diabo na Rua no Meio do Redemoinho que é a frase é isso aí nossa aquela frase começa logo na primeira página ai é genial amo Bia I love you oh merci beaucoup quando é que você vai me chamar para trabalhar agora eu queria ser que eu vim aqui hoje para falar de você cachorro e não para falar de mim e ela me chama de cachorro gente eu não queria que a gente viesse aqui hoje para falar de você quem sou para falar de você eu quero saber de você quando é que você vai me chamar para trabalhar com você agora o Brasil escutou tenho testemunhas Bia Lessa me convidou para trabalhar com ela hein gente fazer bichos fazer coisas me trazer minha personalidade e a gente agora vai para mais um intervalo e já já o Cicestuna está de volta manda a sua mensagem mande as suas dúvidas mande seus elogios que a gente volta já já beijo nossa seleção abriu o caminho agora é a vez do Brasileirão Feminino A1 Neo Energia entrar em campo na TV Brasil sábado tem Fluminense e Botafogo e domingo Atlético Mineiro e Cruzeiro ao vivo 15 para as 3 da tarde TV Brasil a tela do nosso futebol hora de colocar o pé na estrada e conhecer lindas paisagens vamos falar de comida sabores incomparáveis pena que vídeo não tem como ainda transmitir o cheiro para vocês toda a diversidade regional do maior estado do Nordeste brasileiro e quando você traz a câmera você está trazendo o povo de casa também junto com a gente uma parceria com a TVE viajando pela Bahia toda sexta uma e meia da tarde a tela que todos podem assistir juntos a qualquer hora em qualquer lugar uma tela com a nossa cultura o nosso povo afeta o ambiente e a obra eu sempre busco elementos que valorizem a cultura popular Mexap a Brasileira conteúdo independente na TV Brasil toda sexta onze e meia da noite o vento que leva tudo que se sente vento que carrega tudo pela frente vento que refresca quando a gente vento a tempestade vento a brisa fresca te dei a minha mão você largou te dei meu coração desperdiçou será que foi um vento que bateu você voou 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 te dei a minha mão você largou te dei meu coração desperdiçou será que foi um vento que bateu você voou vento que refresca quando a gente deita vento a tempestade vento a brisa te dei a minha mão você largou te dei meu coração desperdiçou será que foi um vento que bateu você voou 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 te dei a minha mão você largou te dei meu coração desperdiçou será que foi um vento que bateu você voou voou veou vim com você, Feijãozinho. Que música maravilhosa, que voz, que som, que tudo. Eu gravei essa música com Deus, né? Ah, seu parceiro? É, eu fiquei muito ouvindo primeiro as indicações de como eu poderia falar com Deus, fica ouvindo, se eu quiser falar com Deus. Do Gil, né? Tenho que fechar. Tenho que ficar a sós, né? Tenho que apagar a luz, tenho que afrouxar os nós. Eu fiz tudo que ele mandou. Acabei conseguindo falar com ele e ele gravou essa música comigo. Que coisa, Barinda, que parceria maravilhosa. Deus, obrigada. Olha, deu certo, porque eu tô muito emocionada. Você me fez chorar. Eu sou humorista, era pra estar fazendo graça aqui. Era pra estar sorrindo. Que coisa linda, linda, linda. Isso é a coisa mais extraordinária que já aconteceu na minha vida, assim. Nem quando eu comecei a imaginar que as coisas estavam caminhando pra um lugar de começar a dar certo e de eu começar a ter algum espaço e reconhecimento como músico. Tudo isso nos meus sonhos mais otimistas, eu não me imaginava que eu ia ter um videoclipe, uma música com o Humberto Gil na trilha de uma novela das... No Rancho Fundo, né? No Rancho Fundo, exatamente. E é uma música que vai ali permear a história dos principais personagens ali, do Alexandre Nero com a... André Beltrão. André Beltrão. do momento que eles... Não sei se eu posso falar, mas eu posso, né? Do momento que eles... Aqui é se censura. É, eles vão ter alguma rúgiga ali na relação e essa música tem um tom ali meio sertanejo, ela tem uma coisa, um acordeon, ela tem um arranjo que não são de flores. Mais um arranjo. Mais um arranjo. E ela tem uma estrutura que dá um shot bonito. Ela tem um shot. Ela tem um shot, né? Exatamente, Luiz. Ela tem um azabumbo, um triângulo, ela tem... Lindo. Agora, você começou a aprender cavaquinho, foi na escola mesmo? Como é que foi que o cavaco entrou na tua vida? Na escola, eu tinha um pouco de familiaridade com a escola, diferente da Bia. Porque eu cresci dentro de uma escola, a minha casa tinha um muro pintado, era espingo de gente feliz. A minha casa era uma escola. Sua casa era uma escola. Sua mãe da aula, né? Sua mãe era uma pedagoga, professora maravilhosa. E eu, na escola, muitas coisas aconteceram na minha vida na escola. E conheci um amigo que se chamava Hugo Leonardo, no ensino médio. Ele levou um cavaquinho para o colégio um dia e eu já era esse garoto inquieto ali, gostava de música e tal. Minha mãe ia muito a rola de samba e eu ficava ali mexendo nos instrumentos e os caras no intervalo, aquele mistilão e tal. E esse amigo começou a levar um cavaquinho para a escola e eu fiquei muito interessado. Eu só queria ficar com ele, eu só queria andar com ele. Aí, queria que ele me ensinasse alguma coisa e ele começou a me mostrar ali uns acordes. E aí, nesse momento, no colégio mesmo, ele sacou que eu tinha alguma veia para isso. E aí, ele me propôs porque eu quero aprender de verdade, assim. Eu estou fazendo aula com um cara que é incrível e eu posso te repassar as aulas, aquela coisa. Ah, que bacana! Que barato! E aí, você tem que ir na minha casa porque aqui na escola não vai dar porque tem que ter um caderno de música, tem que ter uma coisa, não sei o quê. Aí, ele morava distante, indo na minha casa, eu ia na minha bicicleta toda sexta-feira de manhã, eu lembro como se fosse hoje. Pegava minha bicicletinha. Bonitinho, gente! Que barato! Arrumei um cavaquinho emprestado com outro amigo que tinha cavaquinho, aí eu fazia aula, ensinava para esse que era o dono do cavaquinho também, que era a minha moeda de troca. e dali para frente a música foi tomando conta de tudo e foi sempre um paralelo das outras coisas que eu fui fazendo. E me conta uma coisa, como é que é esse projeto Educa Samba? Porque você se formou em pedagogia, né? Pois é. A minha história com a pedagogia é que eu sou muito crente, devoto da educação. A comida que foi para o meu prato, tudo o que aconteceu na minha vida foi por conta do dinheiro direto da educação, porque minha mãe tinha uma escola, minha mãe alfabetizou quase todos os meus amigos da minha idade, do meu bairro, foram alfabetizados, aprenderam a ler e escrever com minha mãe. E quando eu fui para o exército, eu fui me alistar, eu já tinha terminado o ensino médio, estava com 17 anos para 18, fui meio precocinho, e aí, no alistamento, o cara me falou, você já está na faculdade, porque se você estiver na faculdade já, eu te mando para uma escola de oficiais, você não vai servir normal, você vai fazer uma escola de oficiais temporária, não sei o que, aquilo me encheu os olhos, falou, você já tem que estar matriculado na faculdade, eu falei, vou me matricular. Ele falou, então se matricule e volta aqui. Aí você foi, matriculou, voltou. Pensei, o que eu gostaria de fazer, o que eu acredito? Eu acredito no que minha mãe faz, acredito que aquilo, eu sou fruto daquilo, não sei o que, fui fazer pedagogia, voltei lá, me alistei, fiz escola de oficiais do exército, sou oficial da reserva do exército. olha só que danado, CPOR, aí fiz CPOR, eu poderia continuar ali por mais oito anos, até oito anos, mas eu fiz só um ano, que foi um ano de grande valia. educar samba, me conta. O educar samba foi um projeto que eu tive, foi o meu projeto de monografia, a minha monografia se chamava educar samba, porque eu já estava muito envolvido com a música, com o samba, e o ano que eu estava me formando, era 2006, tinha uma lei, 10.639, que era, estava entrando em vigor, que era a lei de obrigatoriedade da cultura negra nas escolas, ali no âmbito escolar. Legal, sim. E aí eu fui buscar um paralelo entre a educação e as escolas e de que maneira eu poderia começar esse processo, que tudo que é novo gera resistência, é difícil a gente começar com uma coisa, sei lá, começar falando do jongo, começar falando... Eu falei, cara, os sambas em rendos têm pesquisas históricas maravilhosas, como o Simas já escreveu em seus livros, eu falei, cara, eu vou fazer um paralelo entre o que eu vivo e o que eu tenho interesse, que eu acho que é um interesse popular, que vai ser uma boa porta de entrada, os sambas sempre têm uma pesquisa muito legal sobre... É, escolas de samba, o samba de rendos, tem pesquisas históricas, manifestações regionais, religiosas, tudo tem... O Caju, tem até sobre o Caju. Tem tudo, tem até sobre o Caju. Esse é um genial, tem até sobre o Caju. E aí eu fiz esse projeto, eu andava muito com o Mumuzinho, o Mumuzinho é meu amigo de bairro, quando tudo era mato, a gente já estava junto, ele era só o Márcio, irmão do Mumu, que é o irmão dele mais velho, e por isso ele é Mumuzinho. E aí um dia ele foi fazer um bico no... Assim, uma figuração no Cidade dos Homens e conheceu o Douglas Silva, o DG, que era o Laranjinha, o Cirol, o Biot-Cirol. Sim, sim, claro. E aí ele me chamou para tocar no Noivado do Douglas. E aí quando eu cheguei lá, fui tocar, vamos lá, fazer um samba no Noivado do Douglas, novinho, estava noivando, não sei o que é do M7. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, esse é o cara da minha peça, porque o desdobramento da minha monografia era aquilo virar um musical de teatro que a gente ia levar para as escolas públicas, que eu tinha esse interesse de contar a história do samba, dos carnavais, e usar aquilo como primeira ferramenta de introdução da cultura afro nas escolas. Maravilhoso esse projeto. E aí quando eu cheguei no Noivado, que eu olhei para o Douglas, eu falei, esse é o cara do meu protagonista. Ai, fechou. Esse é o meu cara. Aí peguei ele num cantinho e falei, cara, me formei agora em pedagogia, não sei o que, ele ficou todo admirado, pô, eu novo ainda também. Ele falou, pô, irado, eu quero participar contigo disso, não sei o que. Começamos reunião do projeto, reunião, não, 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 e aí a gente conseguiu apresentar esse projeto em algumas escolas, a gente foi a algumas reuniões, na Secretaria de Governo, na Secretaria de Educação, na Secretaria da Prefeitura, não sei o que. E nessa ele me levou para conhecer a Regina Casé. Isso que eu ia dizer, como é que começou que você fala que a Regina Casé é sua segunda mãe? É, porque ele, ele falou um dia, cara, tem uma pessoa que pode ajudar a gente com esse projeto, assim, conseguir um patrocinador, uma pessoa, ele falou, vamos na casa da Regina Casé, que ela é minha madrinhona, ela vai adorar isso aqui. E adorou, né? Quando ela chegou lá e falou, tu é pedagogo? Eu falei, sou. Olha lá, tem foto vocês, olha lá. Meu amor, ela é um amor que eu tenho na vida. E aí a madrinhou mesmo, né? Completamente. Completamente. Mas tem um nome, um cantor, tem o nome Feijão é um prato cheio, né? como é, por que tem o nome que você assina Feijão? Pode faltar no prato da família brasileira, é uma coisa que... Eu acho, gente. Entendeu? Na casa de ninguém pode faltar feijão, falta tudo, mas é feijão com Y. Mas o dilema do Brasil, o teu feijão... Eu gosto que é feijão com Y. Estou preparado para uma carreira internacional. Não, estou preparado, não. Eu quero ter alguma coisa que já liga. Feijãozinho, você vai me desculpar, mas você já começou, porque você tocou com a lixa que isso. Exatamente. Não mete essa nota porque tu já está internacional. E a minha vida foi uma loucura de acontecimentos e de... Eu saí... Eu era um cobrador... Lá no Rock in Rio, né? É, pois é. Eu era o cobrador da Kombi do meu bairro e virei... Olha lá com o Paulo Lavine, olha lá ela lá. Com a Alicia Keys, com... Eu fui no Rock in Rio pela primeira vez para tocar com a Alicia Keys no palco Mundo. Que loucura. Olha só, gente. A primeira experiência que eu tive com o Rock in Rio... Eu conheci a Alicia Keys num jantar na Casa da Paula. Ela falou, vamos fazer um jantar para apresentar a música brasileira para a Alicia Keys. Preciso que você esteja aqui, goste do que você faz. Isso aqui é beleza. Vamos lá, eu, Pretinho da Serrinha, o Nego Álvaro, uma turma. Chegamos lá, a Alicia Keys chegou, não sei o que, cheio de gente importante, Caetano, todo mundo, gente incrível. Só que a Alicia Keys levou o filho dela, molequinho com 10 anos. Quando ele me olhou, o cabelo rasta também, não sei o que. Ele olhou o pandeiro e falou, quero aprender. Sentou do meu lado. Que barato! Aí acabou. Aí a noite dela foi comigo, porque o filho dela estava comigo o tempo inteiro. Pronto! Como a Paula falava, o garoto parece que é teu filho, ele não quer sair de perto de você. Aí eu lembro que teve um fato engraçado, que ela me pediu para parar de tocar um pouco com ele e jantar com ele, senão ele não iria comer. Ela falou, você pode parar um pouco e vocês dois jantarem juntos, porque ele quer ficar com você. Se você continuar tocando e não parar, ele não vai jantar. E aí foi uma noite incrível. Ela acabou no final da noite convidando, ela só queria ter uma participação de músicos brasileiros no meu show, acho importante, isso aqui. Quero que vocês vão participar amanhã. Que barato! Que barato! Você já está vendo? Eu fui, mas como? Ela falou, amanhã a gente vem aqui na hora do almoço na Casa da Paula, ensaia a música no piano dela. Como é que ela falava Fé de Al? Binz. Porque Binz. Não, porque a gente tem uma dificuldade de falar Uau, as anasaladas. E aí a gente fez um ensaio ali, uma passagem de som do outro dia, da hora do almoço e no final da tarde a gente foi para o palco. Meu Deus! Agora tocou com outros ídolos também, né Feijão? Caetano, Gil, Zé. Como é que fala? Me conta aí, como é que é essa sensação? É muito louco, porque eu fico pensando o tempo inteiro, é sério. Eu estava gravando com o Gil o clipe dessa música e eu estava olhando para ele. Tem um clipe da música que a gente lança na sexta que vem, dia 26, inclusive, de abril, em todas as plataformas, no YouTube e tudo mais. Mas no vídeo está impresso que eu estava incrédulo com aquilo. Eu olhava para ele, tipo... Não é preciso. O que aconteceu nesse trajeto? Como que eu cheguei? Aqui. Eu não consigo me acostumar. E eu já toquei com quase todos os meus ídolos. Teve uma vez que eu estava com o meu microfone, eu colocava na boca do Caetano, cantava um pouco e botava na boca do Gil. Nossa! Nossa senhora imaginou isso. Peraí, peraí, peraí. Depois, enquanto eu estou vivendo aquilo, eu estou sempre com o pensamento o que aconteceu, cara? sabe? Como que tudo isso se deu e eu estou aqui com essas pessoas. Os caras são os caras que me formaram enquanto ser humano, enquanto pessoa, como eles me ensinaram a pensar. Brasil, feijãozinho, é o seguinte, meu amorzinho, você está ali porque você merece, porque eles gostam de estar ali com você, entendeu? Essa coisa do ídolo, a gente fica assim, quando eu contracendo com alguém, que é muito mal porque quando eu for trabalhar com a Bia, por exemplo, eu vou ficar rara, eu estou trabalhando com a Bia Lessa, mas é porque ela gosta de meu trabalho, é porque os caras gostam de você. A tal da insubmissão que ela falou, né? Bota assim, os atores, a não, não é porque é Guimarães Rosa que você vai ficar... Então você fique muito tranquilo porque você é o feijão com o Y, caramba. Entendeu? Internacional. Como é que fala esse nome, gente? Fai, Jarno, Fai, Fai a Jarno, Fai a Jarno. Tem uma história dessa coisa do ídolo, porque a gente acha que os nossos ídolos não têm ídolos, né? E eu dei uma sorte outro dia, fui no aniversário de um amigo em comum com o Gil, eu subi o elevador, cheguei na hora que ele chegou. E a gente subiu junto, assim, no elevador, a gente já chegou junto no mesmo horário, e não era muito a turma dele, não tinha... E a gente ficou a noite inteira juntos. Chegamos na festa, aí ficou... Eu fiquei umas duas horas trocando ideia com ele e foi uma entrevista. Foi praticamente... Eu era Cissa Guimarães e eles sentaram na minha frente e eu falava Gil e Londres, como foi? E ele falou uma coisa sobre ídolo que eu fiquei muito impressionado porque a gente nunca acha que o nosso ídolo tem um ídolo. Eu falei, uma vez eu ouvi você falar numa entrevista... Olha que linda a foto. Sobre... Olha lá, olha que lindo. Vem ser na vida, né, amigo? Vem ser. Olha, gente, um pouco de falta de humildade, vem ser sim. É isso aí, garoto. Ele falou uma coisa... Com toda humildade. Com toda humildade, é. Ele falou uma coisa que me impressionou muito, ele falou, cara, quando eu conheci o Jorge Benjó, eu achei que ele era suficiente e que eu não precisava mais compor. Eu queria só cantar o que ele compunha. eu achei que ele era o mais... Ele era a coisa mais extraordinária que o Jorge... Aí ele começou a falar do Jorge com o brilho no olho que eu falo dele. Eu fiquei... Olha, tá vendo, é. Esse cara tem um cara que ele... Que ele admira... Porque, pra mim, não tem pra onde passar do Gil, né? Do Gil, né? Ele tem alguém que ele admira, que ele acha que é mais capaz do que ele, sabe? Ele falou, não, eu comecei a gravar as músicas dele, eu fiquei compulsivamente consumidor da arte dele. E não sei o quê. Então, eu fiquei um pouco mais conformado. Eu falei, esse cara é humano. É, mas é exatamente isso. É normal, cara. O que a Bia acabou... O que a Dadaque falou que a Bia disse, que eu estou dizendo aqui agora, que é isso, você olhar pro Guimarães, é o Guimarães, tudo bem? Talvez você seja Guimarães, eu estou fazendo você aqui, cara. Pois é. Talvez você seja um parente em algum lugar. Conversar com outro. E conversar com o Gil é muito bom, né? É. É uma coisa... Dizem que tem duas pessoas aí no mundo que vão viver 200 anos, né? Eu falei, espero que estejam falando de Gil, um deles. É. Seja Gil. É. Agora, Vika, como é que esse foi o projeto? Como é que é o nome? Caral... Carol quê? É, Carol quê? Carol Dickman. Carol Dickman. Um dia, eu estava na minha casa, ela me ligou, falou, oi, Feijão, tudo bem? Tudo bem. Eu estou com um projeto para fazer no teatro, eu quero fazer uma coisa cantando um pouco, porque eu canto em casa, canto com os amigos, não sei o quê. Ah lá, estou vendo vocês dois ali. É. Não é uma coisa... Ivete ali, meu Deus. Isso foi segunda apresentação do Carol quê, abriu a cortina, estava Ivete Sangalo na primeira linha da plateia. Foi horrível. chamo o Samu, né? Dá uma atenção, 360 por mil motivos, você olhar aquela mulher ali que é um mulherão... Não tem como fingir normalidade, né? Uma deusa, uma rainha da música e tal. Não tem como fingir. E ela me chamou para fazer uma coisa que era um Carol quê? Eu falei, não, mas tem que ser Carol quê? Porque você é Carol. Arrasou. Ela adorou o título, né? Pois é. E ela falou, eu quero uma dupla, assim. Eu falei, Carol, não sou um exímio violonista, eu me acompanho, eu uso meu violão para compor e tudo mais. Ela falou, mas eu quero que seja você. Eu preciso que seja você, eu gosto de você, eu quero que seja um parceiro para duplar comigo nesse projeto. E foi lindo, foi uma experiência nova para mim, um palco num formato novo que é o teatro, que as pessoas estão ali únicamente, exclusivamente para te ver e ouvir, não é uma festa que a pessoa está bebendo, está paqueirando, está conversando. É uma outra tensão que você já tem. Eu quero que você volte para o palco daqui a pouco, mas antes eu quero um momento que eu amo neste programa, que é a interatividade. Meu diretor, a Aline Alonso, de esquio da Itália, vá bem, né, Aline? Um grandissíssimo salve do Veneto na Itália. Cissa, você é a cara da TV brasileira. Viva o Sem Censura, bancada linda, mas meu coração de historiadora quer mandar um grande abraço para o professor Simas. Dadá, te amo! Ai, que amoroso! É um barato! Bátio, como é em italiano e bátio, né? Próximo, por favor, Arlene Venâncio. Bielessa é um fenômeno que vai de Guimarães Rosa aos filhos de Dona Canoa. Ah, meu Deus! Passando por outras coisas que você nem sabe, é santa, olha. O Elso Ribeiro de Teresina Piauí. Boa tarde, Cissa, Deus abençoe. Obrigada, querido, infinitamente. Sou fã. Leilane, lembra do seu primeiro ao vivo? Ainda existe o frio na barriga? Da da coelho, eu te adoro. Existe sempre um pouquinho, né? Tem, tem sempre. Se não tiver frio na barriga, não está vivo. Não está vivo. O Moisés Chaves de Teresina. Que coisa mais linda, feijão, leve como o vento, suave como a brisa, forte como o mar de Emanjá. Está vendo, feijão? Você está vendo, garoto? Obrigado. Próximo, William Fernandes. Parabéns, Cissa, tudo de melhor sempre. Muito obrigada, William. Você é uma mulher extraordinária. Sou apaixonado pela colega Leilane Neubart, nossa inspiração. O programa está lindo. Bielessa, Luiz Simas e Feijão. Beijos. Obrigada, William. Muito obrigada. Próxima, temos mais alguma. Jorge Barata. Parabéns, Cissinha. Saúde, de paz e muito amor para você. Obrigada, Jorge. Muito obrigada para nós todos. Temos mais algum? Acabou a ser tentativa? Não, Rafael Moura, do Rio de Janeiro. Cissa, você é uma inspiração, trazendo alegrias para as nossas tardes. Parabéns a todo o time. Adoro Luiz Antônio Simas e o nosso Forrest Gump brasileiro. Muito bom. Um abraço, Rafael. Tem mais algum, meus amores? Acabou a nossa interatividade, eu quero começar a me despedir de vocês, Leilani, meu amor, minha irmã, minha querida, muito obrigada, te amo, daqui até o infinito, tá? Muito obrigada por ter vindo. Parabéns, minha linda, que seja um ano maravilhoso. Deus queira que seja há vários anos. Filson, Obrigado, E salve, meu gulhinho. Salve. Ô, gulhinho. Bia, você falou em rede nacional, hein? Que bonito. Eu te amo, bato cabeça, ó, pra você, parabéns, Bia Lessa. Felicidade. Você é diva, musa master. Nadai, minha parceira linda, muito obrigada. Meu amor, Deus te dê muito pra gente comer junto. Muito obrigada. Saúde, saúde é o que eu quero. Feijão, o palco do Sem Censura é seu e amanhã a gente volta amanhã, meu amor, vocês nem sabem, amanhã tem um programa maravilhoso, a gente volta às quatro da tarde. Feijão é com você. Vai lá. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos pra Cissa Parabéns pra você Parabéns pra você É o livro, é o livro. É o livro, é o livro. É o livro, é o livro. Muita saúde e paz Que os anjos digam amém Parabéns pra você Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Viva Cissa Guimarães Maravilhosa Maravilhoso, gente Vou sopar, vou sopar, vou sopar Vamos lá, um, dois, dois Gente, a gente fez Oito anos Aurora Eu vou sopar Gente, muito Muito obrigada, essa é a minha família, é tudo que eu mais Olá, boa tarde pra você Que acompanha a TV Brasil Confira agora um dos destaques Da Agência Brasil Novas doses da vacina Contra a Covid-19 Devem chegar na próxima semana Para serem